Oi gente, bom dia, tudo bem por aí? Vamos falar de pagamento e é novidade, viu? O limite de pagamentos do PIX, o sistema criado pelo Banco Central, vai aumentar a partir de hoje. Até então, o valor máximo era de 50% do limite disponibilizado pelos bancos para TED. Agora passa a ser de 100% do valor já disponibilizado. A mudança já era prevista no cronograma de lançamentos do sistema e ela abrange aí pagamentos feitos com a mesma titularidade. Ou seja, quando uma pessoa transfere um dinheiro de uma conta para outra. E também com diferentes titularidades. O novo limite passa a valer para quem usa a internet bem, que não é o banco no site, ou também no celular. A nova regra é válida desde que a chave PIX seja de uma conta cadastrada previamente ou seja aí de um recebedor usual, alguém que vende alguma coisa, por exemplo. Também funciona quando a pessoa insere os dados manualmente e a conta transnacional, seja assim de um recebedor usual ou esteja cadastrada previamente. Como saber o seu limite para transferências? Ficou curioso? Os usuários do PIX podem consultar os valores para a transferência por meio dos aplicativos dos seus bancos mesmo, nos celulares, no internet banking, falando com os gerentes e por meio das centrais telefônicas das instituições financeiras dos bancos. O valor desses limites vai variar aí de acordo com cada cliente. Por enquanto é isso, mais informações acesse aí leiaagora.com.br e é só dar o play na notícia.